Número 12, quer saber qual a diferença de rock gaúcho pra rock carioca e pra rock paulista? Pra mim rock é tudo igual, é universal, né? Não existe isso, rock and roll é rock and roll em qualquer lugar. É a música mais universal que tem, né? Claro que certas bandas fizeram coisas típicas dos seus lugares, né? Mas isso não se aplica à coisa geral. Não dá pra falar isso de rock and roll. O que dá pra dizer é que a música gaúcha é diferente do samba carioca, sabe? Se dá pra dizer mais o rock, rock é rock em qualquer lugar. Mas tem uma coisa, o Ira cantou algumas coisas sobre a verdade de São Paulo, o que a galera sabe. Assim como o Grafonexta Harmônica cantou umas coisas típicas do Rio Grande do Sul. Então sempre tem uma outra banda que leva mais pro lado regional da coisa. O Oasis. No momento, vocês se consideram a melhor banda brasileira? O Oasis? O Oasis. Tá, fica a gente entrando. Não, o Oasis. É, o Oasis. O nome dele é Oasis. O nome dele, sabe o que eu entendi? Vocês acham que o Oasis é a melhor banda brasileira? Não. Não. É, mas nós achamos que... É. Não dito que não, isso não dá pra falar, é muito diferente. Tem muitos estilos diferentes aí de rock. É. Eu acho que é uma das que... Eu acho que é uma das mais legalzinhas. Por exemplo... Eu também aprecio o trabalho disso. Eu gosto dos discos, eu gosto muito dos discos. O Cinco. Assim, acho que tem uma melhora no Cinco, acho que os nossos shows vêm melhorando. Sabe? A gente vem se esforçando bastante pra estar entre as melhores, assim. Mas não dá pra dizer que é melhor, acho que isso não existe. É, o fato é que a gente não se envergonha de nada do que a gente fez, então... É. Faria de novo. Lola. Sobre cultura em geral, eu sei que vocês influenciam muito a todos, principalmente a fãs que vocês estão mais próximos. É mesmo? É mesmo. Tá vendo? E no momento, vocês estão buscando dentro de tanta cultura literária e cinema? Uau. Uh! Ah, sempre acompanhou nós, né? Literatura bitnique e cinema de arte. Tudo que tem, sabe, tudo que tem de cinema e de literatura a ver com essa parada de pegar estrada, de ser mais livre nos pensamentos, essa coisa mais maluca, assim, interessa a gente. Tem alguma coisa que vocês estão lendo ou assistiram recentemente que vale a pena dar dica aí? Olha só, qualquer coisa que os irmãos Coen estiverem fazendo hoje, eu sou fã. Essa fase nova europeia do Darlene, eu sou fã. Qualquer coisa que o Tarantino soltar, eu sou fã. E Scorsese também. Scorsese é um grande livro. É, Scorsese é dos mais velhos, né? Já que o Kubrick, desde que o Moisés não lançou mais nenhum filme, bom, lançou aquele último. Lançou aquele que o Steven Spielberg terminou. De olhos bem fechados. Não, e teve o... Ou a inteligência artificial. Também, é. Já que a gente está falando de cinema, Vitinho quer saber por que cinema, o nome do novo álbum. Estava nublado no dia. Não, a gente achou que como as faixas, né, como a gente estava nessa parada no Space Rockers, e tem muita coisa de atmosfera, não tem nada a ver com isso. Quando a gente estava terminando o disco, a gente estava botando sonoplastia, né? Tipo, botando o som de sino, de gaivota, filmos panchos, daí a gente estava, achou que parecia uma trilha sonora. De filme. Sonoplastia típico de cinema, né? Do que os edit... Quando está editando lá, o cara faz e tal. E o Gros estava ali, e era o último dia, cara, de gravação, mixando. E o Gros falou brincando assim, vamos botar o nome do disco de cinema, que nós fazendo sonoplastia. Eu falei cinema, mas eu podia ter dito chocolate? É, mas cinema agradou mais e eu gostei do nome na hora, assim, do Rafinha que estava do lado, que produziu o disco. Nós se lembramos assim, ah, que legal. E na mesma hora eu comecei a ligar para as pessoas. O que tu acha de cinema? Todo mundo se amarrou. E, poxa, então está, ganhou, vamos botar o nome de cinema e tal. É tipo o nome da banda, alguém surgiu com a palavra e não funcionou. É, mas aquela coisa bem, tipo, lógico, é sempre assim, nunca é algo assim. Já está mandando um drink meio que imitando o Pereira, bota o nome de cinema. Não, é isso aí, então foi uma brincadeira que acabou. Nunca é muito sério esse tipo de coisa, desde o nome da banda, nada, assim. A Thaís está perguntando qual foi o show que vocês mais gostaram de fazer. Virada Cultural de São Paulo no ano passado. 2008, Virada Cultural, para nós, foi um marco, assim. Eu imaginei que tinha tanto público que conhecesse nós em São Paulo, porque muita gente vai na Virada Cultural, porque, às vezes, não tem idade para entrar nos clubes noturnos que a gente toca. Muita gente, porque não tem dinheiro também para ir. Virada Cultural, a gente tem chance para tocar para essas pessoas. E tinha umas 40 mil pessoas cantando nossas músicas lá, nunca imaginei. Nunca imaginei, cara. Eu fiquei apavorado. Saí do palco em lágrimas, assim, cara. Hoje eu dou risada, mas na época eu fiquei apavorado, assim. Foi lindo, porque como a gente é fora daqui, a gente sempre quis fazer parte da cultura de São Paulo, né? De alguma forma, né? E ali foi a comprovação de que, sim, o pessoal gosta das nossas canções e canta junto. Então, foi também a realização do som. Que logo no começo, quando a gente veio para São Paulo, parecia uma invasão. Esses caras estão invadindo aqui, estão tocando os nossos bares. Mas, o que esses gaúchos querem aqui, sabe? E hoje não. E foram mal recebidos, assim? Não, também não. Uma coisa natural, assim, em todo lugar. Quando vai uma banda paulista lá. É porque a gente chegou para morar, sabe? Então, sempre vai ter um comentário aqui e ali. Não temos sido tratados mal de maneira nenhuma, senão a gente não ficava aqui. E hoje, as pessoas já aceitam nós como parte do cenário musical. E foi comprovado ali, naquele dia, em cima do palco, na... Como é que é o nome do lugar que a gente tocou lá? Na Praça da República. Na Praça da República. Outro show que marcou foi esse, foi o último da turnê com o Oasis. Que foi no Gigantinho, né? Que é o lugar onde eu vim o primeiro show do Rock Internacional, quando era pequeno. E o lugar onde é o estádio do Internacional, que é o time que a gente torce. É, esses quatro do Oasis é a parte, assim, da história. É, então, esse show, em particular, eu lembro com muito carinho. Legal. Vocês consideram o Oasis de si um exemplo que deveria ser seguido? Para quem quer começar a tocar rock'n'roll, pergunta clara. Sim, porque é muito verdadeiro, é muito bom. E eu mantenho aí, até hoje, um bom exemplo de uma banda que gosta de estar na estrada e de gravar disco. E, acima de tudo, é direto, né? E se de si é direto, por isso que impressiona. Muitas guitarras certeiras, a bateria ali em cima. Então, é o troço, né? Curto e grosso. Eu gosto até mais dos primeiros discos, mas admiro muito eles estarem aí, até hoje, fazendo o que gostam, né? Dignamente. Blá. Qual foi o desfecho daquele show que era para ter rolado em Londrina, no Paraná, mas acabou dando merda? É, o desfecho que foi uma confusão que rolou, que o contratante se confundiu todo lá e a gente acabou não fazendo show. Foi uma coisa que, tipo, ele foi no camarim, ele foi no nosso hotel antes, falou uns desaforos para a gente, falou que não ia pagar e coisa e tal. E a gente se sentiu ofendido. E o público, acho até hoje, que partiu de nós isso. Foi de uma maneira horrível o jeito que nos trataram. E eu só queria que não fizessem isso com outras bandas, por isso a gente... E queria voltar ali e trabalhar com pessoas mais sérias, sabe? E que não façam isso com as bandas que estão aí batalhando aí, sabe? Era só isso que a gente queria que tomasse como exemplo. Só que o público que foi no show acaba botando a culpa na banda, porque a banda que não apareceu, sabe? Pode ter sido um erro a gente não ter feito aquele show lá, mas qualquer tipo de trabalho, se não te pagam, não vai. Os próprios advogados que estão nos processando, se tu não pagar a parte deles, eles não vão fazer o serviço deles. Isso daí é a coisa que mais me chateia, sabe? E esses advogados desse show? É, eles foram atrás de pessoas... As pessoas acham que ter uma banda de rock'n'roll aparece na televisão, tu é rico, tá? Foram atrás de algumas pessoas que foram no show, nos processaram para a gente não ter feito o show e tal. E a gente sabe que não saiu nem da ideia deles. A gente querendo tirar dinheiro nosso, a gente nem tem esse dinheiro. E a culpa não foi nossa. A culpa não foi nossa. E depois disso vocês voltaram para... Quando foi isso? Faz uns dois anos. E vocês voltaram para Londrina já? Fazer show não. Não há pena que todos os shows que a gente fez lá foram sensacionais. A gente sabe que tem uma cultura rock lá, a gente admira. Mas em seguida a gente vai estar lá fazendo show e tocando bem rápido. Eu queria que passasse isso aí tudo, sabe? Não quero fechar a porta para a banda e não quero que pensem assim, da gente, que nós não queria tocar. A coisa que a gente mais ama é tocar. E Londrina era uma das nossas cidades preferidas. Não acontece isso com outras bandas. E o cara continua contratando, fazendo show? Eu acho que depois dessa não. Porque eles queimam muito. Porque não foram precisar ele. Porque eles acham que é a banda que deu problema. É. A gente fez uma questão de respeito. A gente foi muito desrespeitado. Mas é sempre a banda que leva a culpa. Sempre a banda. É.